Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo no canal, hoje é dia de escolhas da Shein, junto aqui com vocês, vamos selecionar aí alguns itens pra montar um carrinho bem maravilhoso, e hoje vamos de Shein Home, tá? Coisinhas pra casa, então pra conferir tudo, fica aqui comigo até o final. Começando então mais um vídeo aqui neste canal, se você caiu de paraquedas e gosta da Shein, já se inscreva agora e ative as notificações pra não perder nenhuma novidade, porque aqui neste canal falamos muito de Shein, já aproveita e indica também pra aquela sua amiga que é a louca da Shein, e bora fazer parte desta família. Temos cupom de desconto pra vocês aproveitarem muito, é esse que tá aqui na tela, tá? Isabel Cruz com Z, eu vou deixar também na descrição do vídeo, junto também com a minha indicação, pra vocês ganharem mais desconto ainda. Vou deixar aqui na tela, é esse código aí, tá? Vocês colocam lá no campo certinho, eu vou deixar todo o passo a passo pra vocês aqui na descrição do vídeo, não tem segredo nenhum, tá? Ou é só clicar nesses links que eu deixo pra vocês, que são links personalizados, automaticamente ele vai gerar ali uma pergunta se vocês querem aceitar esse convite pra receber mais descontos, tá? Então é só clicar no sim, e pronto, o meu ID já vai estar vinculado aí na conta de vocês da Shein, e sempre que vocês forem fazer compra, vão ganhar desconto, eu vou ganhar uma pequena comissão, que isso é bem bacana, me ajuda a manter aqui o canal. Bora então começar a montar esse carrinho, porque eu tô bem animada pra essas escolhas de hoje, eu não fazia ideia que tinham tantos itens incríveis na linha Shein Home, sério, gente, eu tô impactada, tem até panela de inoxi, sabiam? Tem panela na Shein, gente, sério, eu tô muito surpresa, não é uma área que eu explorava tanto, né, Shein Home, mas agora, sério, eu tô muito, muito, muito empolgada, e aí assim que chegar essas peças, né, a gente vai montando ali o carrinho, vou aguardar a opinião de vocês, né, é porque eu quero essa interação aqui no canal, a partir de agora, e aí eu vou ficar ali de olho no que vocês acham que vale mais a pena, faço as compras, nem tudo eu vou comprar, tá, a gente vai colocar ali, depois eu vou decidir o que que realmente, de fato, eu vou finalizar, né, as compras, e aí quando chegar, eu volto aqui e compartilho tudo com vocês. Bom, vou começar por um item que faz tempo que eu venho comentando aqui com vocês, que eu preciso comprar, que eu preciso comprar, e nada de eu comprar esse aparelho, é um steamer, pra quem não sabe, é um ferro de passar roupa, tá, a vapor, esse aparelhinho aqui, ó, que tá aparecendo na tela, você coloca água aqui nesse recipiente, né, aqui na base dele, e passa ali, aperta o botãozinho, vai passando pendurada do cabide mesmo, e isso vai facilitar muito a minha vida, porque eu gravo muito vídeo aqui pra vocês, né, de provador, provando peças no corpo, e aí aquele lance de ficar ligando na tomada e desligando o ferro convencional, não é tão prático, fora que você tem a mobilidade de ir pra qualquer canto, né, com esse aparelho, porque ele é portátil, se ele for bom, gente, sério, vai ser melhor achado de todos os tempos da Shein, ele custa R$270,90, e aí tem também na cor rosa, ó, fora o azul, tem esse rosa, é o mesmo valor, tô vendo aqui que tem duas escolhas, né, de entrada ali da tomada, depois eu vou ver certinho qual que é, aqui pro padrão nacional, né, brasileiro, mas eu achei incrível, gente, esse daqui, eu sei que eu tô fazendo o carrinho aqui junto com vocês, mas esse daqui eu vou ter que pedir de qualquer forma, porque é um item que eu preciso realmente comprar pra facilitar aqui no meu trabalho. O próximo item é de cozinha, é um mixer, e eu achei ele muito bonito, parece aqueles aparelhos de cozinha gourmet, sabe, de programa, de TV, de culinária, achei ele bem bonito, o valor é um pouco alto, custa R$206,95, mas lembrando que temos cupom de desconto e a minha indicação, pra esse valor cair bastante, tá? Mas é isso, gente, tem várias entradas aqui, né, padrão europeu, americano também, se valer a pena, acho que também vai ser bem legal, porque é praticidade pro dia a dia, né, dá pra fazer vários tipos de creme, molho, inclusive aqui na foto, aparentemente fizeram um creme aqui de abóbora, não sei, vou tentar, hein, vou colocar no carrinho também. Esse próximo item que eu favoritei, pra uma pessoa friorenta como eu, vai ser assim, ó, revolucionário, absolutamente tudo, é uma manta térmica, gente, uma manta de cama de casal, então dá pra regular individualmente os lados, tá? Então se seu companheiro, sua companheira, quer mais quente, mais frio, quer morno, vai poder regular ali no controle, e assim, fantástico, fantástico, porque no frio, gente, nada me aquece, eu posso colocar dois edredons, posso colocar cinco pares de meia no pé, que nada esquenta, gente, é bizarro. E eu fiquei bem tentada, é bem bonitinho, parece ser de microfibra, né, tem aqui em dois tons mais neutros, de beige, o mais claro e o mais escuro. O valor tá um pouquinho salgado, custa R$439,99, mas acredito que entregue, sim, um resultado bacana. Acho que esse aqui eu vou pedir também, viu, gente, esse aqui eu tô bem ansiosa pra compartilhar com vocês, se funciona ou não. Pelos comentários aqui, todo mundo gostou muito, tá, eu andei lendo aqui, o pessoal gostou bastante deste cobertor, e é isso, tá, gente. Vamos pedir pra ver no que vai dar, e tem ponto de desconto, tá, tá caro, mas aproveitem aí os descontinhos também, pra quem mora em regiões mais frias, né, aqui no Brasil, acho que vale a pena, viu, é uma opção. Lá no começo do vídeo, eu comentei com vocês que eu achei até panela, né, de inox na Shein, pois muito que bem. Olhem este bebezinho, gente. Não, chuchu, essa panela, olha que linda. Se for boa, tudo nessa vida. É carinha também, R$199,55, mas é uma panela de inox, né, tem aqui a tampa, as alças também mais grossas, lembra muito aquelas panelas da Tramontina, né, aquelas panelas mais premium. Olhem isso, gente, que panela linda. Não sei como que vão me mandar isso, porque eu tô acostumada a pedir só roupa, né, e pequenos objetos. Uma panela, deixa eu ver aqui se fala quantos litros ela tem na descrição, porque isso aqui é tudo, isso é novo, não fala aqui, gente. Mas eu acho que eu vou arriscar. O que vocês acham? Comentem aqui. Eu achei ela bem bonita, espero que seja aí de um inox bem legal, que não grude nada, né, mas eu achei tentador, gente. Comprar panela na Shein, sério, é muito novo pra mim. Favoritei também um porta-joia lindo, gente, olha que graça. Parece até uma maletinha, tem alcinha pra você segurar. Achei uma graça. Tem várias gavetas, bandejas, tem até espelho. A parte externa é em corinho PU, fácil pra você limpar ali no dia a dia, né. E aí tem lugar pra você colocar anel, ou gavetinhas, enfim. Achei um charme, custa R$156,99, tá? Deixa eu ver se tem comentários aqui. Ainda não, é uma peça nova, tá? É novidade, então, se gostou, já vou deixar o link aqui, tá? Tudo separadinho pra vocês. Porque no processo de fazer o pedido, chegar aqui no Brasil, pra eu ir gravar pra vocês, geralmente esgota tudo, tá? Eu achei um charme. Esse aqui eu quero pedir, porque eu tenho muitos acessórios, né? Bastante joias, semi-joias, então é legal você guardar assim, ficar mais organizado, né? A qualidade também ali preserva mais, então, gostei. Novamente pra cozinha, eu favoritei um conjunto de talheres em aço inoxidável com 24 peças. São muitas peças, gente. Achei muito bonito o design. Olha isso! Pra fazer uma mesa posta, acho um charme. Vem colher de sobremesa, colher de sopa, garfo, faca. 24 peças, hein? Custa R$179,99. Já ouvi dizer que esses conjuntos da Shein, de inox, são muito, muito bons. Tava até no hype, até pouco tempo atrás, né? Então, acho que vale a pena também aqui o investimento nessas peças lindíssimas. Não tem nenhum comentário ainda, porque esse daqui, em especial, é novo. Tá até aqui com etiquetinha verde, né? Novo. É novidade da Shein, mas gostei. Vai pro carrinho também. Essa jarra é um charme. Eu pensei em colocar ela ali na minha cabeceira da cama, porque eu bebo muita água à noite. Eu achei ela muito bonita. toda minimalista. Olhem essas alças, gente. E era um vidro meio fumê. Eu acho chique demais. Tem os copos aqui? Eu não achei o copo aqui. É só a jarra individual. Custa R$97,99. E tem na cor cinza, que também é muito linda. Tem até uma tampa, né? Mas aqui, no caso, eu prefiro essa mais fumê, que tá dizendo que é amarelo, mas é mais pra um fumê, sabe? Achei muito chique isso aqui, gente. Achei bem bonita. Não sei como é que é o transporte, né? Da China pra cá, de vidro. Quem já comprou? Comenta aqui se chegou intacto. Dá um certo receio, né? Mas não sei. Se tá aqui vendendo é porque chega, né? Chega inteiro na maioria dos seus destinos. Então, acho que vale a pena também arriscar nessa jarra. Bem lindona. Pra finalizar esse carrinho, que já tá perfeito, eu escolhi uma garrafa. Olha isso, gente. É uma garrafa barra mixer, que você faz ali suas vitaminas, né? No mesmo ambiente que você bateu a fruta, você já bebe uma coisa só, prático pro dia a dia. E eu fiquei obcecada por essa garrafa quando eu vi um vídeo no Instagram da Shein. Esse vídeo aqui, ó, que eu vou compartilhar com vocês. Olha isso. A moça bate banana, chocolate, leite, tudo nessa garrafa. E depois, só vira e bebe. Simples assim, tá? Custa R$188,99. E ela carrega por indução. Que legal. Super prático, né? Dá pra você levar pra onde você quiser. Achei ela bonita, o design dela é bem bonito também. Aqui tá dizendo que é fácil de lavar também. Olha, gostei, viu? Vai pro carrinho pra gente finalizar, né, todas essas escolhas. E eu vou ficar guardando os comentários de vocês, tá? Quero saber qual peça vale mais a pena aqui o investimento. Vou ficar de olho em tudo. E aí eu faço a minha compra. Assim que chegar, vamos aqui abrir os pacotes todas juntas. E esse foi o vídeo de hoje, montando mais um carrinho com vocês. Espero que tenham gostado das minhas escolhas, tá bom? Não se esqueçam de comentar bastante, se inscrever no canal, usar o meu cupom, usar a minha indicação pra vocês ganharem muitos descontos, certo? A gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti